Boa tarde, presidente Rodrigo Pacheco, senadores e senadoras. Na mesma linha de vossa excelência, não tem como não falar hoje do Dia Internacional da Mulher. Minha saudação à bancada feminina desta casa. Cito, como vossa excelência citou também, a primeira líder, a senadora, Simone Tebit, e a atual senadora, que é a líder atual, Elisiana Gama. O trabalho da bancada feminina é exemplar na defesa das causas das mulheres, por igualdade, por respeito, combatendo a discriminação e os preconceitos. Destaco também, presidente, a diretora-geral do Senado, mantida por vossa excelência, Elana Trombeca. Elana Trombeca é uma diretora que tem mostrado muita competência. Destaco também, Vilma da Conceição Pinto, primeira mulher negra a ocupar o cargo de diretora da instituição fiscal independente. E as mulheres ocupando lugares que são delas. Presente, o PL 130, quer uma vez falar sobre ele, ele combate a desigualdade salarial entre homens e mulheres, mesma função, mesma atividade, mesmo salário. Uma reparação histórica. O PL 130, o Senado e a Câmara aprovaram essa proposta, as duas casas. Mas, infelizmente, o Executivo mandou de volta o projeto e foi para a Câmara. Hoje ele está lá na Câmara dos Deputados, aguardando votação, e aí não tem saída, eles vão ter que votar. Ou votam o projeto original, ou, o que eu relatei aqui no Senado, houve uma pequena alteração. Quero destacar que o projeto é de autoria do ex-deputado Marçal Filho, deputado federal, hoje é estadual. Eu tive a honra de ser o relator. A diferença salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função no mercado de trabalho chega a 70%. A diferença salarial ainda é maior no caso das mulheres negras. A mulher ainda tem jornada dupla, pois ela ainda é responsável, nos dias de hoje, como foi no passado e mantém até hoje, pelos afazeres domésticos. A ONU Mulheres afirma se a situação continuar, vamos levar mais de 250 anos para alcançar a paridade entre homem e mulher em matéria de salário. Além da diferença salarial, o desemprego também na pandemia atingiu principalmente as mulheres. Chama a atenção também para a questão da violência contra a mulher. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em cada quatro mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência. Com a pandemia, aumentou os casos de feminicídio no Brasil. 61% das vítimas são negras. 88,8% dos casos, o autor dessa agressão foi o companheiro ou ex-companheiro. 66% foram mortas dentro da própria casa. A luta das mulheres brasileiras contra o preconceito, contra a discriminação, contra a violência, ou feminicídio, é de águia, é uma luta permanente. Nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, façamos mais do que a reflexão, ação, e ação é votar os 130. Quando vamos permitir tanto descaso, tanta falta de respeito, tanta discriminação, tanta violência, tanto machismo, tanta ignorância contra a mulher. A Câmara dos Deputados... 15 segundos. O PL 130, ou vota a forma original, ou vota aquela versão que o Senado acabou votando, fazendo uma pequena correção mediante um grande entendimento que houve aqui na casa. O que não pode, presidente, é a Câmara do Estado se fazer de conta que não está vendo. O projeto está lá. Todo dia 8 de março é debatido a questão do preconceito em todas as áreas, mas estou falando especificamente do salarial entre homem e mulher. E, claro, se olharmos a mulher negra em relação ao homem, a diferença aumenta ainda mais. Por isso que deve ultrapassar até os 70%. Por isso, presidente, o apelo que eu faço aqui à Câmara dos Deputados é que vote o projeto. Escolham o original que saiu de lá ou aquele que o Senado fez uma pequena retificação que aliviou, eu diria mais, para aqueles que são contra. E foi essa forma que encontramos nós aqui para votar o projeto. Esse é o apelo. Não tem outra alternativa. Passou pelas duas casas. Agora, a Câmara dos Deputados tem que dar o parecer final, já que o projeto veio de lá para cá. Aqui eu fui o relator e contribuí para que chegássemos com apoio naturalmente, principalmente da bancada feminina, para que o projeto fosse votado. Havia um compromisso do presidente daquela casa de votar com urgência o projeto. Nós estamos até hoje esperando e ele não voltou. É isso, presidente. Obrigado. A Vossa Excelência.